Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui André, o Gigante, Vida e Lenda Essa é uma obra do Box Brown lançada no Brasil pela editora Mino É o segundo quadrinho do Box Brown que eu leio O primeiro foi Tetris, que também foi lançado no Brasil pela Mino Tetris é um quadrinho documentário que fala sobre a trajetória desse jogo O jogo que surgiu na União Soviética, fez toda uma trajetória para o Ocidente Várias indas e vindas Tem toda uma questão aí do lugar do criador Tanto no socialismo quanto no capitalismo É um quadrinho assim bem legal E aqui tem essa pegada documental do Tetris também Mas o Box Brown se dedica a uma pessoa Uma pessoa que é esse André, o Gigante Que foi um ícone da Luta Livre Não sei se a galera chegou a ver Luta Livre Se quem está vendo esse vídeo chegou a assistir Luta Livre Isso foi um fenômeno nos Estados Unidos Vamos lá, falar de Luta Livre Eram lutas encenadas Inclusive vários dos lutadores Eles eram bem caricatos Ou personagens criados O André vai um pouco nessa linha No Brasil chegou a passar esse tipo de coisa na rede manchete Isso inclusive deu boa audiência no Brasil Mas nunca foi o fenômeno que foi nos Estados Unidos O André, o Gigante Foi um dos grandes nomes dessa Luta Livre Grande literalmente Ele tinha 2,25 metros de altura E chegou a pesar 226 quilos Para vocês terem uma noção Ele sofria de acromegalia Que é uma doença que a pessoa não para de crescer O crescimento dela não é interrompido E isso, minha gente Não tem só a questão da pessoa ser grande Isso tem consequências para o organismo Tem impacto O coração, por exemplo, não acompanha esse crescimento Faz com que a pessoa tenha baixa expectativa de vida Baixa expectativa de vida O André, ele era grande por sofrer de acromegalia Mas ele também, ele foi uma lenda Nesse ambiente da Luta Livre Ele foi, como eu já mencionei, um ícone E o subtítulo Vida e Lenda Ele é ótimo Ele é ótimo Por quê? Porque as lutas eram encenadas Mas ninguém dizia que as lutas eram encenadas Inclusive o Box Brown, um texto de abertura Ele diz isso Olha só o título do texto Não é falso Uma observação sobre a natureza da luta livre profissional e quadrinhos Ele, de cara, ele contextualiza o leitor E para o leitor brasileiro essa contextualização Talvez seja até mais importante Sobre essa situação das lutas serem encenadas As lutas são encenadas Mas as pessoas não sabiam que elas eram encenadas As pessoas se envolviam com isso E fazia parte da experiência da luta livre Não saber E os lutadores, eles tinham noção disso Então havia um pacto para manter essa magia Ninguém falava que aquilo era encenado E o André era alguém que abraçava esse pacto de maneira muito intensa Ele foi muito fiel a isso A tanto a personagem criada Quanto a essa coisa de nunca revelar que aquilo era algo Bom, roteirizado Vamos colocar assim Nesse sentido Como havia um pacto A criação de um personagem Não revelar que aquilo era falso Vida e lenda se entrecruzam Vida e lenda se entrecruzam E é muito difícil separá-los O Box Brown começa assumindo isso Que é difícil depurar o fato da lenda Mesmo com pesquisa E gente, isso é muito legal Quando o cara começa assumindo isso E isso dá uma chave de leitura para o quadrinho É um quadrinho sobre o André Sobre esse André o gigante Nós vemos a biografia dele Ou pelo menos momentos dessa biografia Mas é um quadrinho que também fala sobre luta livre Por quê? Porque a vida do André acabou se tornando a luta livre Eu senti falta de ver, por exemplo Mas das relações do André com a sua família A partir de um determinado momento E isso é bem no início do quadrinho A família desaparece Pode ser que seja isso mesmo Pode ser que a família tenha desaparecido da vida do André A partir do momento que ele abraçou a luta livre E a vida dele se tornou aquela luta livre Mas fica no ar Quanto comparado a outra obra do Box Brown Que é Tetris André o gigante É uma obra mais simples Que talvez tenha uma quantidade de informações menor Mas não foi uma obra menos desafiante para o autor Com toda certeza E é uma obra bem interessante A gente vê que foi feita por alguém Que é apaixonado por luta livre Mesmo que ele não tivesse declarado isso logo de cara Isso era completamente perceptível na leitura É alguém que gosta muito de luta livre E alguém que tinha certa Parece ter certa admiração pelo André A maneira que o quadrinho é construído Nós temos empatia pelo André A gente se sente compadecido dele A gente percebe a solidão que ele vive Mesmo com o Box Brown Revelando coisas que não são lá muito elogiáveis Por exemplo, o abandono que ele tem em relação à vida A filha, perdão O abandono que o Box Brown Que o André o gigante tem com a filha O seguinte, fica muito no não dito Esse é um quadrinho que trabalha muito no não dito Muito, há muito não dito aqui E eu fiquei pensando por quê No Tetris não é assim No Tetris, o Box Brown faz questão de dizer tudo e mais um pouco Ele busca dizer muito Aqui fica muito no não dito Fiquei pensando se não é porque o Box Brown abraçou o mistério que o André construiu para si A ficção, a autoficção que o André construiu nesse contexto da luta livre E trouxe isso para o quadrinho E trouxe isso para o quadrinho Isso passou a ser parte da história que o Box Brown buscou contar Fiquei pensando ao ler isso aqui Que eu queria muito que o Box Brown fizesse um quadrinho Estilo Tetris Sobre a luta livre Sobre a história da luta livre nos Estados Unidos Cara, acho que seria muito interessante Muito interessante Porque aqui A luta livre Ela aparece Como eu disse É sobre luta livre também Mas ela aparece Como algo fundamental Para a biografia do André Mas seria muito legal Algo ala Tetris Algo ala Tetris sobre luta livre Eu acho que seria muito bacana E uma última coisa que vale dizer Que eu acho muito legal Essa proposta de quadrinho Esse quadrinho documentário Isso aqui se fosse algo para TV, por exemplo Seria um documentário Seria chamado de um documentário Isso ajuda a gente a lembrar Que quadrinho é uma linguagem Quadrinho é uma linguagem Quadrinho não é um gênero Quadrinho não é super herói Não é só super herói Quadrinho não é só aventura Quadrinho não é só drama Quadrinho pode ser qualquer coisa Qualquer história pode ser contada em quadrinhos E aqui nós temos um documentário Nós temos um documentário Isso mostra o potencial Inclusive isso aqui É um presente, por exemplo Bacana para dar para pessoas Que não leem quadrinhos Mas que gostam de luta livre Que gostam de luta livre Eu achei isso bem legal Achei que valia a pena mencionar A edição da Mino Segue o padrão de teto De capa cartonada Acho que duzentos e tantas páginas Duzentos e quarenta páginas Se eu não estou enganado Enfim, está aí Um quadrinho Para quem tem interesse Por essa pegada de documentários Para quem tem interesse por luta livre E para quem tem interesse Pelo Box Brown Para quem tem interesse Pelo Box Brown Pretendo continuar lendo O que dele a Mino Ou outra editora Vier lançar aqui no Brasil Enfim, minha gente É isso Está aí meu olhar Diz se você gostou Você leu Você não leu E achei legal trazer Porque está sendo muito falado E com toda razão Eu aqui no canal Pretendo comentar tudo As obras do Brubaker Que a Mino está trazendo Trouxe Pulp Trouxe Matar ou Morrer Mas o catálogo da Mino É muito mais Tem muita coisa Para além do Brubaker Inclusive aí Essas obras do Box Brown Que são tão interessantes Enfim, minha gente Vou parando então por aqui Não esquece de curtir De compartilhar o vídeo Se você achou legal Se inscrever no canal Caso esteja chegando por agora Lembrar do link da Amazon Está na descrição do vídeo Caso você for fazer Uma compra dessa loja Se você usar esse link Isso ajuda demais o canal Tanto na Amazon Quanto na Panini Os links estão aí Ajuda o canal Se utilizar O cachorro está latindo Mas estou quase encerrando o vídeo Acho que não vai atrapalhar tanto não E vou deixar o link Tem para Andrá o Gigante Caso alguém tenha Interesse para outros quadrinhos Do Box Brown também Enfim, minha gente É isso Valeu por ter assistido Paro por aqui Um abração E até o próximo vídeo